E aí minha galera, mais um vídeozão top aí no canal, estamos saindo aqui do Parque Industrial Parnamirim, vamos até o bairro Lagoa Nova em Natal, Rio Grande do Norte, acompanha aí o vídeo até o final galerinha, taca o dedo no joinha para fortalecer o canal, e vamos para o vídeo galera, pega essa carona aí com a gente, vamos aqui em frente pegar a Prudente de Moraes, prolongamento da Prudente de Moraes galera, que é o Parque Industrial Vamos aqui direto até o prolongamento da Prudente Acompanha aí galera, mostrando aqui o trânsito da nossa cidade E vamos lá Vamos até o bairro Lagoa Nova Natal Primeiro vídeo aí Do Parque Industrial aí no canal galera Conhecendo aqui as ruas do Parque Industrial Vamos aqui até chegar no prolongamento Saímos do calçamento, pegamos aqui esse asfaltozinho Bem melhor Aqui é o prolongamento da Prudente galerinha Vamos pegar aqui o retorno, voltando para Natal Mais ali na frente, aqui direto, vai dar na BR Fazer o retorno aqui Descendo para Natal Prolongamento da Prudente de Moraes É show papai Uma, ó, 13 horas galera Estava dando uma chuvinha, graças a Deus, estiou Aí vamos seguir em frente Aqui a noite é tudo claro galera As luzes aí nos postos aí, ó É a noite aí você Se sente mais seguro Vamos pro vídeo Vamos até o bairro Lagoa Nova É uma viagem galerinha Aqui é longe de Natal Tem que ter muito cuidado Porque aqui já teve muitos acidentes aqui Nesse prolongamento Tem que ter muita atenção galera Sempre 80, 90 Tem motorista que abusa da velocidade Por isso que causa acidente, né galera A gente não deve abusar Tudo no seu limite Essas barreiras vão ali, ó galera A escavação aqui que fizeram pra passar essa Essa BR aqui, essa estrada Pra fazer esse prolongamento Mas ficou muito bom Antes pra você vir pra cá Tinha que vir pela BR Fazer uma rua bem danada Aí Faz um tempinho que fizeram esse prolongamento aqui Ficou na minha vida Show de bola Vamos pra Natal Primeiro vídeo aí no canal galera Mostrando aqui o prolongamento da Prudente Acompanha aí comigo Mais ali na frente tem o parque de Natal Aquela torre ali galerinha, ó Fica no parque de Natal Essa rotatória aqui Nossa esquerda ali vai pro Planalto E vamos direto Pegando, voltando aqui Vai sair na BR-101 Mas nós vamos direto Vamos até o Parro Lagoa Nova Ali já é o parque galera, ó Tem esse espaço aí Pra você fazer aquelas trilhas Caminhar Pega essa carona aí comigo galerinha O vídeo vai ficar top Show É show papai Já vem lá do parque industrial Parnamirim Cresceu muito A pista tá molhada Tá chovendo aqui em Natal Chove, faz sol Faz sol, chove Aí deu essa aliviadazinha Vamos seguir nossa rota Aqui tem motorista Que bota pra descer, viu Nessas retas que tem aqui Mas eu não aconselho A gente às vezes acha Que tá no controle De repente Não A gente nunca deve confiar Vamos pegar aqui a esquerda Na Jaguarari Rua Jaguarari Vai dar o acesso da gente chegar até o bairro Lagoa Nova Na direita continua a integração Na direita a integração Vai sair na BR A gente vai pra cá A esquerda Na Jaguarari Vamos até a Lagoa Nova A gente vai limpando os coqueiros Na batalha Vamos deixar A Prudente de Moraes Terminou o prolongamento Galera Aí pra frente A Prudente Era só o que tinha antes Aí depois fizeram esse Pra trás É uma das ruas mais conhecidas Aqui em Natal Prudente de Moraes Natal RN Cidade do Sol Mas hoje tá chuva É assim mesmo Tem que chover Que é pra esfriar Vamos pegar aqui Direto é a Jaguarari Acompanha o vídeo aí Sem corte galera Em tempo real Vou fazer um serviço hoje Lá no Parque Industrial A sequência era perto Da casa do meu cumpadre Dei uma paradinha Cheguei na hora do almoço Coisa boa Pessoal muito bom Do coração Meu cumpadre Sandro Taxista E minha comadre Ana É uns amigos Que a gente vai levar Pro resto da vida Hoje galera A gente É muito difícil Ter alguém amigo Graças a Deus Tenho vários amigos Mas tem aqueles Que é do peito Né galera Todo mundo é assim Muito colega A gente tem Mas amigo É mais difícil Vamos seguindo aqui Na Jaguarari Vídeosão topa aí No canal galera Mostrando Nossa cidade de Natal Aí Nossa capital Mete o dedo aí No joinha Galera Fortalece esse canal Mais um cruzamento Chaguarari com a mogoveia Já tem vídeo aí No canal aí Dessa rua Em mogoveia Mostrando a Seasa A rodoviária São nessa rua Ali pra cima Galera Vamos que vamos Essa rua aqui Ela também É longa Em vários comércios Aqui na nossa cidade Tem muito carro Galera Pra toda rua Que você vai É assim Eu acho Que aqui É a cidade Que mais tem Carro novo É muito difícil Você ver um carro velho Carro velho Eu digo assim Galera De 2000 Para baixo Entendeu Do ano 2000 Para baixo 2005 Muito difícil A gente ver um carro velho Aqui nessa rua Se você conhece Essa rua aí Galerinha Vai deixando aí Nos comentários Que eu respondo A todos vocês Comenta aí Galera Diz Eu conheço Já passei aí Já morei nessa cidade Vou responder A todos os comentários Isso é muito importante Para a gente Galera Isso quer dizer Que vocês estão gostando Do conteúdo Que a gente está Trabalhando Postando aí Galerinha Já estamos No bairro Lagoa Nova Vou pegar Aqui a esquerda Galera Vou finalizar O vídeo aí Você que gostou Taca aquele dedão No joinha Fortalecer Nosso canal Vou pegar Aqui a esquerda Vamos lá É isso aí Galera Finalizar o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Galera bus E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.